Parentes e amigos se reuniram para ajudar a limpar a casa. Um verdadeiro mutirão da faxina, porque quase tudo que havia aqui virou lixo. De 100% sobrou o que? Vamos dizer que sobrou 10%. Não, sem falar com as nossas vidas, que isso não tem preço, né? Mas, assim, coisas materiais, acho que vamos aproveitar uns 10%. A Joseli estava sozinha e mandou um áudio para o marido na hora da chuva. Olha aí, meu bem, vem embora. A água entrou aqui, tudo. Ai, socorro, socorro. Denilson, socorro. Entrou a água aqui. Socorro, socorro, Denilson. Cadê seu pai? Cadê todo mundo? O repórter Rafael Oliveira chegou ao local pouco depois. Tudo aconteceu durante a madrugada e a gente começa mostrando daqui. Isso aqui é o fundo da casa dele. O problema todo é que a rua acima da casa não tem bocas de lobo. Olha como a rua é extensa. Para não falar que não tem nenhuma boca de lobo, tem aquela ali apenas, ó. E aí, o que acontece? Toda a água que se acumula aqui na rua vem escoar aqui nesse lote baldio. O volume era tão grande que passou por cima dessa mureta, formou uma tromba d'água que jogou o muro da casa no chão. Aqui tinha uma piscina e nesse espaço uma dispensa. Documentos, exames, fotos, tudo foi embora. A gente sempre foi adepto à fotografia, né? Minha filha é formada em fotografia, a minha esposa gosta muito. Tirando as fotos e guardando para a recordação, né? E acabou também tudo. É a segunda vez que isso acontece. A família já tinha perdido tudo em 2013 do mesmo jeito. Processou a prefeitura e até hoje não teve resposta. Já tem já cinco anos que a gente está aguardando essa indenização, mas até agora não veio nada. O Olair achou que dessa vez teria menos prejuízo, porque fez um seguro da casa. Pagou as parcelas direitinho. A apólice estava no alto, não molhou. Mas ao ligar no banco, ele descobriu que não estava protegido contra esse tipo de acidente. E aí? Eu acionei minha advogada, entendeu? Ela deve vir ainda hoje aqui para a gente conversar e acionar o banco, acionar a justiça novamente, acionar a prefeitura novamente. Esse advogado explica que é preciso analisar detalhadamente a proposta do seguro antes de assinar. Quando chegar à apólice, pegar a apólice e conferir com aquela proposta que ele assinou anteriormente, para ver se as cláusulas que estão na apólice são as mesmas que ele assinou na proposta.